Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre por que você deve gastar mais energia com o YouTube do que mais energia com o Instagram. Entenda isso de uma vez por todas, tá? Eu vou te explicar pelo menos três motivos porque eu escolhi focar nesse tipo de rede social lá em 2011 e como que isso tem gerado resultado até agora, tá, galera? Vamos lá, então. Gente, seguinte, o que você tem que entender? Momentos de compra, momentos de jornada. Cara, quando tu tá no Instagram, o que tu tá querendo ali? Curtir. Ah, que legal, nossa, fulaninho, trocou de carro, ganhou, trocou de mulher, trocou de homem. Poxa, que bonitinho, filho do cara. Ah, que legal, olha aqui, que motivador. Cara, é isso, entendeu? Tu tá ali, é uma rede social, tu tá socializando. Agora, quando tu para e vai pro YouTube, cara, como emagrecer, pá, como melhorar minha autoestima, pá, como ganhar mais dinheiro, pá, tá entendendo que é outro contexto? Tu pode sim seguir as pessoas no Instagram para isso. Poxa, eu vou seguir o Marroni porque ele fala de marketing digital. Poxa, eu vou seguir o Marroni porque ele é especialista em YouTube. Beleza. Mas isso tá lá no final, entendeu? A grande maioria dos conteúdos que tu vai fazer vai ser para a galera no geral. E aí tu requelou porque a galera não interage contigo ou não compra de ti. Então, o YouTube, ele é muito qualificado. Primeira coisa porque é o seguinte, quando eu faço um conteúdo no Instagram, sou eu que te entrego o conteúdo. Digo, cara, tu quer ver isso aqui? Aí tu olha e diz, não, tu passa. Tu diz, cara, tu quer ver isso aqui, meu almoço? Tu diz, não deu almoço? Não, passa. Tá entendendo? Cara, é 0,5% de conversão para um esforço diário, tá? No YouTube, não. Imagina que você trabalha aí com o público feminino, tá? Com a autoestima feminina, que é um pessoal que eu ajudo bastante. Cara, tu vai fazer um vídeo sobre como melhorar a minha autoestima, como melhorar a minha autoestima sendo casada, como melhorar a minha autoestima sendo separada, como melhorar a minha autoestima sendo mãe, como melhorar a minha autoestima em 30 minutos. Cara, são esses conteúdos. Quem buscar por autoestima vai te encontrar. Ele vai dizer, poxa, legal, cara, o Marrone fala um assunto bem interessante sobre autoestima. Vou seguir ele. E aí, quando o Marrone lançar um curso, um produto, qualquer coisa, o Marrone vai te impactar. Você entende que o fluxo é diferente? Cara, eu quero comprar um carro, beleza? Daí eu comecei a procurar por carro. Velho, me aparece tudo que é revenda lá, Porsche, Uno, tá? Muita gente. Só que eu não tô ali naquele momento querendo fazer isso. Pô, tô no final de semana lá, curtindo, eu dou uma olhada, eu dou um almoço, eu dou uma olhada. Eu não digo, não, peraí que eu vou pegar o cartão de crédito. Agora, quando eu tô no YouTube, é diferente. O YouTube é meio abuso, que é comparativa. Cara, qual o melhor carro até 30 mil reais? Pá. Como escolher a roupa para um casamento? Tá. Tá entendendo que a intenção é outra? Então, esse é um dos motivos, um dos, porque eu escolhi focar no YouTube, tá? Segundo motivo, segundo motivo é que é o seguinte. Fica cinco dias sem usar o Instagram do jeito certo. Cinco dias. Tu vai ver o que vai acontecer com a tua conta. Cara, tu é penalizado. Por quê? Porque o Instagram, o que é que tu esteja lá todos os dias? O Instagram é uma rede diária. O Instagram tem o story, que são histórias. Então, é histórias da tua vida. Galera, tô aqui no treino. Pessoal, olha só que legal, olha aqui, acabei de chegar. Pô, olha esse almoço. Cara, quem é hoje o melhor, vamos dizer assim, a pessoa mais influente no Instagram do Brasil? Até hoje que eu gravo esse vídeo é o Carlinhos Maia. Tu já viu quantos stories o Carlinhos Maia faz por dia? Meu Deus do céu. O Carlinhos Maia fala, cara, eu sou um contador de histórias. É isso que ele faz. Ele tá aqui, ele vê um lixeiro. Galera, olha esse lixeiro aqui. Pô, seu galinho, como é que é seu nome? Cara, me explica aqui pra lá. Daí ele tá no almoço, ele vê uma menininha. Ô, menininha, vem cá, como é que é teu nome? Quando tu sabe fazer o que? Dançar? Então, dança aí pra lá. Tu tá entendendo que a complexidade é gigantesca? Aí tu não pode falar em tal termo. Daí você não pode... Vamos pensar. Você não pode usar a hashtag tal. Você tem que postar no horário certo, porque senão o bagulho não entrega, entendeu? Cara, é muita complexidade, tá? No YouTube, não. No YouTube, um vídeo por semana, num horário próximo do combinado com a atual lista. Pessoal, todo meio-dia tem vídeo aqui no canal. Pessoal, todas as sete horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Pronto. Você já consegue o resultado. E o terceiro, gente, o terceiro e mais importante. Se eu não te convencer a usar o YouTube, por causa desse motivo, não tem nenhum outro que vai te ajudar, tá? Qual é o terceiro? Qual é? Cara, o terceiro é o seguinte. É que o YouTube, ele é atemporal. Os meus vídeos que mais me dão resultado não são vídeos que eu fiz hoje, ontem, ou ontem, ontem. São vídeos de seis meses, um ano, às vezes cinco anos atrás. Por quê? Porque é um vídeo atemporal. Cara, princípios para você emagrecer. Isso é atemporal. Princípios para ter um casamento feliz. Isso é atemporal. Sei lá. Princípios da Bíblia. Cara, a Bíblia não vai mudar. Não pode ter certeza que ela não vai mudar. Então, são vídeos que eu fiz lá atrás e que eles continuam gerando visualização, audiência, resultado e venda até hoje. No Instagram, cara, o que tu não vendei em um dia acabou. Ah, mas eu posso salvar no destaque. Pode, mas o impacto daquilo é ridículo. Então, isso é muito importante que você entenda. Muito importante mesmo, tá? O YouTube, ele é atemporal. O que tu fizer hoje, ele vai gerar resultado daqui e lá para frente. Então, fica ligado nisso. Gente, se esses três motivos aqui não são suficientes para você colocar energia no YouTube e não só no Instagram, não usa a internet, porque você está usando do jeito errado. Foi totalmente convicto que eu falei aqui, né? Totalmente fazendo sentido, tá, gente? Uma coisa, como eu disse, é o formato. Outra coisa é as pessoas te encontram. Outra coisa é o tipo de vídeo. E o mesmo vídeo do Instagram e do YouTube não dá certo, tá? Não, Marroni, eu vou fazer vídeo para o YouTube e eu coloco lá no Instagram. Dá para colocar, mas não é a mesma coisa. Um dos dois vai dar errado, porque são formatos diferentes. No YouTube eu estou buscando respostas. No Instagram eu estou buscando impacto. O que dá certo no Instagram? O cara com o carrão, 30 segundos, ele para, 10, cumprimenta, olha para você, te chama. O que é o YouTube, cara? É um vídeo de resposta. É um vídeo te explicando, te ensinando, é um conteúdo educativo. Ah, mas eu posso fazer vlog? Claro que pode, é melhor ainda. Mas no mesmo contexto, galera. Vou mostrar esse parque para vocês. Olha aqui, olha cá, olha lá. E detalhe, tá, gente? Ah, mas eu não tenho tempo, cara. Tu vai gastar 30 minutos por semana para fazer um conteúdo para o YouTube. Um conteúdo bacana. 30 minutos por semana, tá? Para Instagram vai ser 30 minutos por dia. Simples assim, tá? Ah, mas o Instagram pode bombar. Claro que pode, gente, assim como o YouTube. Mas eu não disse para você não usar o Instagram. Eu digo para você não usar toda a sua energia no Instagram. E se eu tivesse que usar uma única energia, seria no YouTube. Pela questão da escala. Porque a pessoa vê um vídeo meu, daí aparece outro, e outro, e outro, e outro. E detalhe, para fazer anúncio no YouTube é muito mais barato. Se eu quiser fazer um vídeo meu e patrocinar, cara, é muito barato. Comparado ao Instagram, que chega a R$3 o clique, né? Então isso é muito interessante. Por quê? Um motivo simples aqui para te dar uma dica de bônus. O YouTube, quando tu patrocina um vídeo teu, tu está no YouTube, o teu vídeo aparece antes dos caras e tu leva o cara, né? Tu leva o cara para o YouTube, certo? O YouTube gosta disso. Porque tu continua na rede. É como se estivesse num shopping, pedisse informação para o guarda, o guarda te fala assim, ah, lógico, tu quer aquela ali, vai lá. Agora o Instagram não. Tu está no Instagram e tu leva o cara para fora do Instagram. Ou seja, aquele usuário vai deixar de estar no Instagram. É como se estivesse num shopping e o guardinha falasse, ah, tu quer comprar remédio? Cara, duas quadras aqui tem. Ou seja, tu saiu do shopping e deixou de consumir no shopping. Por isso que é mais caro anunciar Instagram e Facebook do que anunciar YouTube. Então, galera, pensem no YouTube, considerem o YouTube porque ele pode mudar o negócio de vocês, tá? Minha dica para vocês é essa. Comece. Comece criando vídeos respondendo perguntas. Comece criando vídeos de depoimentos, de feedback dos clientes. Comece criando os vídeos que as pessoas estão procurando e que o concorrente não está fazendo. Pode ser um vídeo técnico, pode ser um vídeo sentadinho na cadeirinha com óculos, como você quiser, tá? Mas comece. Um vídeo por semana já dá para começar e você começar a criar um negócio que vai dar certo lá na frente. Ah, Marrone, eu quero que dê certo antes. Beleza, faça mais vídeos, faça do jeito certo que você vai ter mais resultado. O YouTube é um dos melhores canais locais para você fechar a venda. O cara te pergunta, Marrone, cara, eu vi que tu tem dois carros aí, qual que tu acha melhor? Manda um vídeo para ele, cara, está aqui o comparativo. Entendeu? O cara diz, nossa, cara, que legal. Marrone, eu vi que a camiseta preta ali ela é legal, tu consegue me explicar? Claro, manda um vídeo para o cara com a camiseta preta. Diz, o teu amigo que fecha mais venda para você. Então fica ligado. Se você quiser começar no YouTube do jeito certo, eu tenho um programa de consultoria para isso, tá? São dois meses, oito encontros que eu te ajudo a começar o teu canal do jeito certo no formato que é interessante para você. Se você achar e quiser pegar esse atalho de como fazer, conta comigo aí que eu te ajudo. Provavelmente o link vai estar na descrição, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus e valeu!